Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de mostrar o que vem na minha edição da Glambox de dezembro que é a Glambox Glam Queen Essa caixinha linda aqui ó, que chegou por aqui e eu vou já mostrar os produtinhos que eu recebi esse mês Antes de mostrar, eu tenho dois recadinhos bem legais pra dar pra vocês O primeiro é que o meu cupom tá dando 200 reais de desconto essa semana na assinatura anual Então se você ainda não fez a sua assinatura ou conhece alguém que queira fazer a assinatura da Glambox com desconto é só você compartilhar esse cupom aqui, o da Eglan, tá? Tem também um linkzinho aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai direto pro site e lá é só você inserir o cupom da Eglan e ele tá dando 200 reais de desconto, gente Então a assinatura anual, ela sai por apenas 51 reais e 23 centavos Então vale super a pena, tá? Essa promoção do desconto de 200 reais porque depois, se eu não me engano, ele vai até o dia 4 de dezembro, tá? Essa promoção e depois ele volta pro valor normal E o segundo recadinho é que hoje, dia 1º de dezembro se você estiver assistindo esse vídeo aqui no primeiro dia Às 18 horas eu vou estar lá no Instagram da Glambox, tá? Pra fazer uma live sobre os produtinhos da Glamgirl Pra quem não conhece, a Glamgirl é uma marca de produtos de beleza femininos da Glambox Eu tô com alguns produtinhos deles aqui E nessa live eu vou explicar sobre cada um desses produtos, né? Como usar, como adaptar na sua rotina de beleza e pra que serve cada um Eles são todos produtinhos de cuidados com a pele, né? E são perfeitos pra quem quer ter uma rotina de beleza, né? Inspirada na rotina K-Bear, né? Que é a beleza coreana É a rotina que as coreanas costumam seguir Pra ter aquela pele perfeitinha, né? Então se você puder, às 18 horas a gente entra lá No Instagram da Glambox, tá? Pra assistir a live, manda suas perguntinhas Diz o que você tá achando Então eu vou esperar vocês lá, viu? Mas vamos aos produtinhos da edição desse mês Que é a edição Glam Queen Olha só o que eu recebi aqui, gente Esse mês vieram 5 produtinhos na minha caixinha E mais duas troquinhas que eu fiz lá no Glam Club Que por acaso eu gostei muito dos produtos que eu troquei esse mês, né? E eu vou começar por esse spray de brilho aqui, ó Com óleo de argã da linha Charmin da Classe, tá? Que algumas de vocês já devem conhecer esse spray de brilho aqui Ele já tem alguns anos no mercado Eles mudam, assim, a embalagem de vez em quando, né? Mas eu já uso esse spray aqui já há bastante tempo E eu amo ele Porque além dele dar brilho no cabelo Ele também, ó, tem proteção térmica contra o secador e a chapinha Então é um spray de brilho que você pode usar Tanto depois de fazer a sua escova de usar a chapinha Quanto antes de fazer a sua chapinha Porque ele também ajuda a proteger, tá? Então eu costumo usar das duas formas, tá? Prefiro até usar depois da chapinha Porque ele dá um brilho bem legal Então antes de fazer a chapinha Às vezes eu uso outro protetor térmico Mais em creme enquanto o cabelo tá molhado, né? E gosto de usar ele depois pra dar brilho Essa embalagem aqui, ó De 200ml do spray de brilho Eu encontrei ela na internet por mais ou menos 27 reais, tá? Eles também tem a versão de 50ml que é menorzinha pra você carregar na necessaire Tem também a versão maior de 400ml Pra quem quebra bastante spray aí pra usar no cabelo, né? Mas essa versão aqui, ela custa mais ou menos 27 reais E o segundo produtinho que eu recebi Foi essa solução demaquilante aqui Clean Girls da Barbos Beauty, tá? Essa solução demaquilante Ela tem uma fórmula destringente e hidratante Remove a maquiagem Limpa, suaviza E também tonifica O legal também é que é um produto cruelty free, tá? Ele não é testado em animais E eu vi aqui atrás, tá? Na composição que ele também tem aloe vera, tá? Como um dos ingredientes da fórmula Então é uma solução demaquilante Que não só limpa, mas também ajuda a hidratar e suavizar a pele, tá? E lá no site da marca Barbos Beauty Essa embalagem aqui de 120ml Ela tá custando 79,99 E eu vi que é mais um lançamento deles, tá? Se eu não me engano, esse é o segundo produtinho aqui Que eu recebi da marca Então depois eu vou usar e testar E eu recebi também, ó Esses lenços de limpeza demaquilantes Da linha Micellar da Nivea E eu amo receber produtinho da Nivea, gente Que é uma marca que eu amo de coração E esses lenços aqui, eles contam com uma tecnologia micelar, né? E eles não deixam sensação oleosa na pele Eu uso o demaquilante dessa linha aqui Que ele é maravilhoso Um dos demaquilantes que eu mais gosto de usar E esses lenços, eles contam com chá preto e micelas na fórmula, né? Que ajudam aí a remover não só a maquiagem à prova d'água Mas também remover todas as impurezas da pele Tanto que você pode usar ele na sua rotina de limpeza de manhã, tá? Ou à noite antes de dormir Pra tirar a maquiagem e tudo mais Essa embalagem, ó Ela vem com 20 lencinhos de limpeza E eu encontrei ela na internet por mais ou menos R$17 E outro produto que eu recebi Que eu achei bem legal Porque é um acessório de beleza, né? Foi essa escova aqui da quem disse Berenice Gente, deixa eu abrir aqui a embalagem Pra mostrar pra vocês que é uma escova bem lindinha Olha só como ela é Aqui a parte da frente E aqui atrás, ó Que tem essas estampas de coraçõezinhos É uma escova bem firme, tá? Ela tem umas cerdas bem firmes Depois eu vou testar aí no meu cabelo Mas é uma escova desembaraçante, tá? Ela tem a proposta de ser uma escova desembaraçante Vem até escrito aqui, ó Desembaraço até o pensamento E eu vi na internet que as pessoas elogiam bastante, tá? Essa escova aqui Eu nunca usei nenhuma escova da marca Mas eu vi que lá no site deles, ó Ela tá custando na promoção R$30,52 Então achei ela muito bonitinha Gostei muito de ter recebido esse mês E outro produtinho que eu amei receber, gente Que eu vi que outras meninas receberam nas outras caixinhas É esse Bio Serum aqui da Deskin Soul Que eu tava doida pra testar ele Esse serum, ó Ele tem extrato de avelã Ácido hialurônico Vitamina E E ele ajuda na remoção de células mortas, né? Regenera as fibras de colágeno E ele também ajuda na redução de rugas e linhas de expressão E eu vi que ele é um serum voltado pra todos os tipos de pele, tá? Além de ser um produto cruelty free, tá? Que não é testado em animais E lá no site da marca, da Deskin Soul Eu encontrei ele, essa embalagem aqui De 30ml por R$59,99 Mas o legal, gente É que ele tá disponível na Glam Shop Que é a lojinha de produtos de beleza da Glam Box, tá? Por só R$17,45 Então vale super a pena, né? E como eu disse lá no início do vídeo Eu fiz duas troquinhas no Glam Club Que eu recebi esse mês, né? Entraram produtinhos bem legais no último mês Estavam valendo super a pena trocar pelos Glam Points, né? E um deles foi esse Color Blue Que é um blur mais base da Zanf Por acaso tinha a minha cor lá Que era o bege claro E a validade dele também tá bem tranquila Pra setembro de 2022 E eu troquei esse produtinho aqui Na verdade achando que era uma base Mas na verdade ele é muito mais um blur Do que uma base Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Ele tem uma corzinha que é uma cor de bege Que quando você espalha na pele, né? Ela parece que vai cobrir Vai ficar aquele bege Mas na verdade Quando ele é absorvido pela pele Ele fica praticamente imperceptível A cor, tá? Mas ele dá um efeito aveludado Um efeito de blur mesmo Que disfarça super, assim, as imperfeições, né? E também as rugas As linhas de expressão do rosto Que como eles dizem, né? É aquele efeito meio Photoshop, né? Então você pode usar tanto quando você quiser Assim, uma pele bem sequinha e uniforme, né? E também pode usar antes da sua base Pra intensificar esse efeito de pele perfeita, né? Com os poros fechadinhos Aquela pele bem uniforme E ele tem uma textura diferente Que é bem sequinha, sabe? Parece muito com aquela textura Dos protetores solares físicos, né? Então eu passei, ó Inclusive eu passei aqui antes da minha base, tá? E eu uso uma base bem levinha no rosto E eu troquei esse produtinho, ó Por 31 lampons Então eu achei que valeu super a pena mesmo Ah, e essa embalagem aqui, tá? Na internet, ela custa mais ou menos 24 reais E outro produto que eu troquei Que também gostei muito É essa caneta Nutrição Para unhas e cutículas da The Bright Gente, ela é uma caneta pra você usar Na sua unha Pra hidratar mesmo, sabe? E aqui, ó Ela é rica em óleo de coco, queratina, vitamina E Lanolina, manteiga de karité E também um blend de óleos ultra hidratantes Então ela tem uma fórmula bem potente pra hidratar Que eu gostei bastante, tá? Essa caneta aqui, você gira ela Aqui embaixo no sentido horário, tá? Pra liberar o creminho aqui no pincel E aí é só aplicar aqui, ó Pelo menos uma vez ao dia Você aplica nas suas unhas e na cutícula Pra deixar ela hidratadinha Então é um tipo de produto assim que eu amo usar Porque ele é muito prático E esse produtinho aqui, ó Eu troquei por 69 Glam Points E por acaso ele custa, tá? Eu vi que na internet ele tá custando 69 reais Então por 69 Glam Points eu achei que valeu super a pena também, tá? E eu gostei muito das minhas troquinhas que eu fiz esse mês Então o valor total da minha caixinha esse mês, tá? Sem contar com as troquinhas Deu um total de 215 reais Então valeu super a pena Porque passou bastante o valor da assinatura, né? E se você ainda não assina a Glam Box, tá? Use o cupom de desconto da Glam Porque essa semana tá o dia 4 de dezembro Mas pode ser que termine antes Então corre lá Usando o cupom de desconto da Glam Você ganha 200 reais de desconto na assinatura anual Então ela sai por apenas 51 reais, gente Por mês Então vale muito a pena, né? E quando você é uma assinante da Glam Box Você recebe não só a sua caixinha com os produtinhos, né? Mas você também pode trocar os seus Glam Points Pra receber outros produtos na sua caixinha E sendo uma Glam Girl, uma assinante da Glam Box Você também tem direito de comprar na Glam Shop Vários produtinhos de beleza com desconto Então os produtos lá saem muito baratos também E vale super a pena Inclusive na Glam Friday, né? Tinha um produto com até 80% de desconto Eu comprei algumas coisinhas lá Que eu mostrei no meu Instagram Então usa o cupom da Glam que tá aí embaixo Ou clica aqui, tá? No linkzinho que tá no box de descrição do vídeo Pra você ir direto lá pro site E inserir o cupom de desconto Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você tá assistindo esse vídeo no dia 1º de dezembro Não esquece às 18h Lá no Instagram da Glam Box, tá? Que eu vou participar de uma live Sobre os produtinhos da Glam Girl Aproveita também e me segue lá no Instagram Que eu vou deixar aqui na tela Que é o arroba da Yenne Calmon Tô sempre contando novidades Sobre esses produtinhos por lá, né? E também se inscreve aqui no canal, tá? Pra você poder acompanhar os próximos vídeos E não perder nenhum Ativa as notificações Ativa o sininho também Pra você ficar por dentro De tudo que eu postar por aqui, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo